Para que serve o verde do mar E este sol que vive a brilhar Sem um amor pra gente amar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Todo peixinho tem o seu par Tem seu grotinho para beijar Tudo na vida vive a provar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Um encontro, um olhar Um doce sorriso A luz do luar Mas nada é preciso E o amor vem todinho E vem pra ficar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Se você for do tipo legal Garoto enxuto sensacional Não perca tempo, aprenda a amar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Se você for do tipo calado Ou for do tipo envergonhado O amor fará seu mal acabar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Se você for do tipo nervoso E um remédio delicioso Amar, amar até estourar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Um encontro, um olhar Um doce sorriso A luz do luar Mas nada é preciso E o amor vem todinho E vem pra ficar gostoso, gostoso mesmo é namorar Todo peixinho tem o seu par, tem seu brotinho para beijar Tudo na vida vive a provar, gostoso, gostoso, gostoso Gostoso mesmo é namorar É de manhã, vou trabalhar